Olha só, no final de semana a gente fez a divulgação de uma feira, né, que você podia adotar, né, que é o que sempre tá acontecendo, com o grupo Adote, né. Hoje eu tô com a Patrícia aqui, a Patrícia conversou comigo, Cida, dá uma força pra gente, a gente tá lutando pelos pets e a gente precisa de apoio. Patrícia, primeiro eu queria parabenizar, certo? Porque eu sei que é um trabalho árduo, né? Muito árduo. Vocês dedicam o tempo, a vida de vocês pra isso? 24 horas, Cida. Como que foi que tudo começou? Eu já estava na proteção, é um tempo atrás, né, da Valar Temporário pra ONG Francisco de Assis, aí teve um resgate pra lá do Vale Imperial, foi onde eu conheci a Patrícia Jaco. E daí, em diante, a gente não nos separou mais. Aí o pessoal foi vendo nossas postagens em Facebook, né, foi dando credibilidade ao nosso trabalho, confiança, e a gente não parou mais. E o bacana é que vocês se juntaram agora, né, são três ONGs. Juntamos, é, Lar do Frajola, da Regina de Assis e também com a ONG Francisco de Assis, uma ajudando as outras, né. E quem quiser ajudar vocês, que já que vocês estão, de certa forma, vocês estão fazendo um trabalho bacana não só pros animais, mas pra cidade, né. Lógico. Por quê? E quem quiser ajudá-las, como faz? Quem quiser ajudar é só entrar em contato comigo, com a Patrícia Jaco, com a própria ONG Francisco de Assis, com a Regina de Assis. É, nas redes sociais. Nas redes sociais, pelos nossos telefones, que depois eu posso estar te passando. Quais as nossas maiores dificuldades, né, ração, é, algum medicamento que a gente precisa. É, foi até bom porque, eu vou entrar num detalhe agora, a conscientização. É, o que tá acontecendo? Desde quando começou a pandemia, nós começamos a notar que os casos só aumentaram, certo? De cachorro abandonado? Cachorro abandonado. Pode ver se eu montar, né, com essas caras dentro de casa. É, pessoas que têm os seus animais e não tá tendo condições de cuidar, entendeu? Pra você ter uma ideia, só essa semana que passou, foi uns quatro casos, tá, de cães particulares, de pessoas que recorreram a nós, do Grupo Adote, pedindo ajuda. Então, é muito triste, porque a gente se depara com cachorro desnutrido, passando fome, cachorro que não tomou um vermífago, cachorro que não tomou uma vacina. Ai, que dó. Entendeu? Cachorro que não é cuidado por causa de pulga, carrapato, isso transmite doença. Eu não vou lembrar o nome científico agora, da famosa doença do carrapato. Mas é uma doença, quando no começo é fácil de tratar, mas ela pode causar muitos danos ao animal. E as pessoas, você acha que elas abandonam por falta de condições econômicas ou porque não tem esse amor, essa responsabilidade? Olha, Cida, eu, no meu ponto de vista, um pouco sim, por problema financeiro e muito também por causa de maldade, sabe? Que não quer, cachorro cresceu, começou a puxar a roupa do varal, começou a comer chinelo, vai pra rua. Entendeu? Então, quando vocês, munícipe, moradores de Mococa, até de própria região, se quiser vir adotar nossos animais, por quê? Os nossos cachorros, antes de ir pra feirinha, todos são vacinados, vermifugados. Os que tiveram doentes, eles são cuidados com veterinários, entendeu? Entendi. Então, a gente não vai pegando, resgatando e levando lá, não. Eles são cuidados primeiro pra ir pra um lar, tá? E o adotante dá continuidade nos cuidados que ele precisa. O que é os cuidados? A vermificação, todo mês, né? Se, por um acaso, ele tiver com uma dose da V10, que combate as doenças, ele tem que ter responsabilidade que o cachorro vai ter mais duas V10. E na última dose da V10, a vacina da raiva. Muito importante isso. É. Um lugar fresco, água fresca, uma boa alimentação. E amor, né? E amor, que é o ideal. Porque... Olha, tá feito o apelo, viu gente? Eu falei que eu vou ajudar, vamos fazer uma campanha. Vamos. Adote. Mais do que adotar, não vamos abandonar, né? De jeito nenhum, gente. Eu vejo assim, muita gente falando assim, ó. Ai, eu gosto do meu cachorro que nem filho. Mas vira e mexe, o cachorro foge, como que é isso, né? Não. É, tá fora do comum. Tem que cuidar. Vamos cuidar. Vamos amar. Amar os animais. Tô certa? Correto. Vamos ver as fotos da feirinha que elas fizeram e comprometo, viu? Comprometo com vocês duas que estão aqui, a divulgar todas as ações de vocês, fazer campanha, vamos mobilizar, porque eu sei... Todo mundo hoje em dia gosta de cachorrinho, né? De pet. Vamos nos unir e ajudar. Tudo bem? Eu agradeço. E parabéns. Obrigada. Mais uma vez, pela ajuda de vocês da TVD, parceirão da gente aí. Tá bom. Obrigada. Obrigada.